Você já parou para pensar como inventar a Roda Gigante? Em 1890, o arquiteto Daniel Burningham tinha o desafio. Criar uma peça de exibição espetacular em uma área pantanosa de Chicago. Ele então reuniu a sua equipe de designers e disse, pensem grande, batam a torre. A missão deles não era fácil, afinal, como fazer um monumento deslumbrante apenas um ano depois que uma tal de Torre Eiffel, uma estrutura de mais de 300 metros de altura, tinha sido inaugurada. Havia muitas sugestões, como uma torre com trilhos para outras cidades, uma torre com carros presos em elásticos, meio parecido com o que hoje seria o Bang Jump, e o Eiffel até mesmo sugeriu que fosse construída uma torre ainda maior do que a que tinha em Paris. Mas nada realmente parecia surtir o mesmo efeito. Muitas vezes a inovação surge das restrições e das condições adversas que as pessoas encontram no seu caminho. Nesse caso, a data de exposição mundial de Chicago estava cada vez mais próxima e nada conseguia preencher o espaço como atração principal do evento. Eles realmente precisavam causar impacto maior do que a Torre Eiffel. Algo que fosse original, ousado e único. Até que um dos engenheiros, George Washington Gayle Ferris Jr., de 33 anos, teve uma ideia. Ele rapidamente desenhou uma enorme roda giratória de aço. Ele compartilhou então a ideia com o Burnham, que recusou as especificações por achar que o projeto seria muito frágil para o que estava sendo proposto. Era uma roda maior que a Estátua da Liberdade, que também tinha sido recém-inaugurada. As ideias surgem de várias formas. Uma dessas formas é através de informações adquiridas em outros momentos e da observação constante dos fatos. Ferris não foi o primeiro a imaginar essa roda. Um carpinteiro chamado William Somers já havia feito rodas de madeira de 15 metros em outros lugares, inclusive já tinha sido patenteada por ele. Mas Ferris queria ir além. Além de pensar grande, a sua maior motivação foi a expectativa do tamanho do público que iria visitar a feira. Ele gastou 25 mil dólares do seu próprio dinheiro em estudos de segurança. Contratou mais engenheiros, recrutou investidores. E em 16 de dezembro de 1892, a sua roda foi escolhida para responder à Torre Eiffel. Ela media 76 metros de diâmetro e transportava 36 carros, cada um com capacidade para 60 pessoas. Lançado em 21 de junho de 1893, foi um sucesso fantástico. Nas 19 semanas seguintes, mais de 1 milhão e meio de pessoas fizeram um passeio de 20 minutos e tiveram acesso a um panorama aéreo que poucos haviam visto. Porém, depois que a feira acabou, Ferris ficou atolado em dívidas que havia contraído com fornecedores. Três anos depois, falido, Ferris acabou morrendo de febre de fode. Quanto à Roda Gigante, ela foi comprada por uma empresa de demolição e dois anos depois foi transformada em sucato. E essa foi a verdadeira história da única Ferris Wheel, ou Roda de Ferris, ou Roda Gigante. Sem dúvida que a Torre Eiffel é espetacular. Mas a Roda Gigante sobrevive em todo o mundo com suas imitações que divertem pessoas até hoje com essa invenção de Ferris. Ferris entendeu a demanda do cliente. Aprendeu com experiências de outras pessoas. Está certo que ele poderia ter feito uma gestão de riscos melhor, mas para registro histórico, Ferris conseguiu.